Demorou, perdeu, vem pro contra-ataque o Corinthians, partiu o Rodriguinho, boa, bola por dentro, chega Giovani Augusto, pé direito na bola, Daniel faz a defesa. Fica, fez belíssima finta, pé direito, sobra por dentro, vem Canhete, acha o espaço, puxa a bola pra trás, pro Marino, cachou. Belíssima defesa do goleiro do Corinthians, chega bem o time do Sambianaba, você vê de novo Canhete rolando essa bola pra trás, pegou muito bem na bola, o Marino, melhor ainda pro goleiro Cássio. O Wendel com o Luca, Luca no Wendel, o Wendel faz o cruzamento rasteiro, mais uma vez ali, fácil a defesa do Daniel. Tá, tá, joga pro Canhete, Canhete faz a finta, achou o espaço, Canhete fez tudo certo, mas o chute dele foi muito fraco, Cássio, fácil defesa. Passou o Marino, Tatá jogou, o Wendel tomou dele, o Tatá já tem cartão amarelo e vai ser expulso, hein? O Tatá já tem cartão amarelo e fez uma falta boba demais aos 39 minutos. Sabe que fez bobagem, e olha, tava jogando bem, tava jogando uma bela partida do Tatá Gonçalves, só que reclamou demais e depois fez uma falta. Recuperação do Castanho, mas jogou errado, veio de graça pro Guilherme Augusto, faz o passo pra direita, vem a bola do Fagner, cruzamento por dentro pro Guilherme! Daniel bem colocado, faz a defesa. De pé em pé, chega o Corinthians, Giovane Augusto, Fagner, Guilherme, Daniel. Dá um toque por fora, sai do Canhete. Bela finta do Fagner, outra finta, pé canhoto dele, cruzamento na área pro André, voltou pro Fagner, pé direito, uma bomba! Gol do Corinthians! Rodriguinho, aos 3 minutos desse segundo tempo. Belíssima jogada do Fagner, você vê de novo, ele já dominou fazendo a finta pra cima do Canhete. Mais uma vez, pra cima do Canhete, deu o corte pra cima do Magal. A bola bateu no André, voltou pra ele, cruzamento, não tem impedimento. Por todos os ângulos pra você curtir. Rodriguinho, 3 minutos do segundo tempo, Corinthians, abre o placar aqui em São Bernardo. 1 Corinthians, 0 São Bernardo. Guilherme joga no Rodriguinho, a posição é legal, o Rodriguinho domina a posição do chute, usa o calcanhar, jogou pro André, bateu em cima do zagueiro Diego Ivo. Fagner, Giovanni Augusto, toca-se a bola por dentro, o André fez a proteção, trabalha com o Guilherme. Guilherme pro Rodriguinho, fez a finta, pé canhoto! Gol do Corinthians! Rodriguinho tá sentindo a perna direita, porque o chute foi com a perna esquerda. Todo mundo cumprimentando, o Rodriguinho faz um belo gol aqui em São Bernardo. Aos 10 minutos desse segundo tempo, o André fez ali a função de pivô, trabalhou com o Guilherme. Guilherme pro Rodriguinho, o Rodriguinho esperto demais. Um drible de corpo perfeito pra cima do Waltersson, por todos os ângulos pra você curtir. Rodriguinho, belíssimo gol, o segundo dele. Corinthians amplia, 2 de Rodriguinho, 2 a 0 pra cima do São Bernardo. Reposição rápida do Daniel, joga no Waltersson. Na velocidade, Waltersson chega aqui, bem demais. Waltersson pra cima do Cássio, o Cássio faz a defesa. Faz a inversão, boa bola pro Fagner. Fagner rola por dentro, veio o Maicon, pé esquerdo. Daniel faz a defesa, a bola volta por dentro, André! Não tá valendo. O Bandeira tá dizendo que a bola saiu. O Bandeira que corre por aqui é o Rogério Pablo Zanardo, vamos ver. Fagner, Maicon no chute, a defesa do Daniel. Eu não tô entendendo o seguinte, ou ele deu impedimento, porque a bola não saiu, né? É, ela tem que sair por completo, né? Qualquer parte da bola, da circunferência que esteja em contato com a linha, e tá claro aí que tem um pedacinho dela em contato com a linha ainda, quer dizer que ela está em jogo. Fagner e Magal. Fagner fez a finta, vai a linha de fundo, achou o espaço, faz o cruzamento da área, vem o troco de cabeça! Goooool do Corinthians! Luka! 51 minutos do segundo tempo! Jogada pela direita mais uma vez do Fagner. O Fagner tá vivendo um bom momento do jogo. achou o espaço, o cruzamento, subiu o Luka! Por todos os ângulos pra você curtir! Pão de cabeça, pão de cabeça o Luka! Corinthians amplia, Corinthians! 3-0, seu Bernardo!